Hum, vamos relembrar hoje um dos maiores sucessos das 6 horas da TV Globo. Anjo Mal, com Glória Pires, Cadu Moliterno e um grande elenco. Uma novela que marcou época e que, claro, deixou muita saudade pra mim, pra você e pra muita gente. Grandes atores fizeram parte dessa história e infelizmente partiram. Então vamos recordar, mas curte, comenta, compartilha. Bloco social Anjo Mal, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Com saudade de Anjo Mal, saudade de Glória Pires vivendo Nisse, Cadu Moliterno vivendo Rodrigo Medeiros? Pois é, essa história marcou época na TV Globo, apesar de ser um remake. Mas ela que foi escrita por Maria Adelaide Amaral, TV Glória Pires, Cadu Moliterno, Alessandra Negrini como Paula, Leonardo Brício, Maria Padilha, Daniel Tantas e um elenco maravilhoso. Daqueles que muita gente com certeza lembra e lembra com saudade. A história de Nisse, babá que queria conquistar o empresário rico. Pois é, grandes personagens, grandes atores, alguns infelizmente partiram. Então é hora de recordar os atores de Anjo Mal que já faleceram. Vamos começar por uma grande atriz, a da Chazeliove. Ela deu vida a Dora, secretária da família Medeiros, da empresa Medeiros, que era super chantageada por Rui e por sua filha Paula, Alessandra Negrini. A atriz faleceu aos 63 anos em outubro de 2015, vítima de câncer. As Canalhas, seu último trabalho em 2014, mas ela também trabalhou em Amor à Vida, Passione, Fogo sobre a Pedra de 1974, foi seu primeiro trabalho na TV brasileira e seu primeiro papel na TV Globo. Grande atriz, quanta saudade. A lista continua e traz uma grande estrela da TV brasileira e, claro, um grande personagem dessa novela. Eu falo sobre Elisinha Jordão Ferraz, que foi vivida por Ariclê Pérez. Bom, a atriz super maravilhosa nessa história faleceu aos 62 anos em março de 2006. E ninguém sabe se por um acidente, já que ela teria caído da janela do seu apartamento. JK, em 2006, foi seu último trabalho na TV. Ela também fez Um Só Coração, Os Maias, Canção para Isabel, de 1976. Também na Globo, foi sua estreia. Bom, uma grande atriz, Elisinha Jordão Ferraz, foi talvez uma vilã super mega engraçada. Uma mulher que não aceitava, que já foi rica, mas que era pobre. Átila Iório foi o Josias. Era o pai da Nice, que reapareceu depois de muito tempo personagem da Glória Pires. O ator, que fez parte do elenco na primeira versão de Anjo Mal, faleceu aos 81 anos em dezembro de 2002 com problemas pulmonares. Anjo Mal foi justamente seu último trabalho na TV. Ele também fez Os Gigantes, Escrava e Isaura. O Acusado, na TV Tupi, foi sua estreia na TV brasileira no ano de 1964. Vale lembrar que o Josias foi assassinado nessa história. Muita gente lembra. Quer saber? Eu já te conto. Beatriz Segal deu vida a Clô Jordão, uma mulher rica, aliás, ex-rica da sociedade paulistana, cheia de mistérios que só foram descobertos com o desenrolar da história. A atriz faleceu aos 92 anos em setembro de 2018. Os Experientes 2015 foi seu último trabalho na TV. Ela também participou das ovelas Carmen, Vale Tudo, Água Viva e Poliana, na TV Tupi. Em 1956, foi sua estreia na TV brasileira. Ela brilhou por quase 60 anos, fazendo parte da história de, com certeza, muita gente. Carlos Coeber viveu o Conrado. Foi somente uma participação especial em Anjo Mal. O ator, que fez muita coisa na TV brasileira, faleceu em junho de 1999, aos 64 anos. Labirinto foi seu último trabalho em 96 na TV. Torre de Babel, Pai Herói, Estúpido Cupido. Sucesso de 1976 na Globo foi sua estreia. Um grande ator, com certeza você lembra. Já Cláudio Corria e Castro, deu vida a seu Augusto, o pai da protagonista Nisse Glória Pires e também motorista da família Meteiros, da mansão, onde acontecia boa parte dessa trama. O ator faleceu aos 77 anos em agosto de 2005. Senhora do Destino, de 2004, bom, com a protagonista da primeira versão de Anjo Mal, Suzana Vieira, foi seu último trabalho na TV. Ele também fez Vale Tudo, fez A Viagem na Tupi em 75 e A Muralha na Globo foi sua estreia. Cláudio Corria e Castro, até hoje, é considerado um dos maiores atores da TV brasileira e um dos recordistas de atuação em novelas. Foram mais de 50 novelas em seu currículo. Já com Cláudio Mambert, a gente chega na história do Rui Novaes, personagem do Mauro Mendonça. Era aquele cara, o empresário que envolvia muitas maracutaias com políticos, personagem do Cláudio Mambert. O ator faleceu aos 60 anos em 2001. Uga Uga foi seu último trabalho no ano 2000. Ele também fez Tiro e Queda, As Pupilas do Senhor Reitor, na Recó em 70, foi sua estreia na TV brasileira. Grande ator, grande humorista. Francisco Milani também fez parte desse núcleo do Rui Novaes. Ele era o deputado, Pedro, cheio de trambicagens também. O ator faleceu aos 68 anos em agosto de 2005. A grande família, a escolinha do professor Raimundo, a novela Vamp, a minissérie Sexapio, entre outros trabalhos. Até como dublador, fizeram parte desse extenso currículo do Francisco Milani para a TV e para o cinema brasileiro. Também teve José Léo Gói, que viveu o pai do Rodrigo, o Eduardo Medeiros. O homem que fundou a empresa Medeiros e que, infelizmente, nessa história, acaba falecendo depois que Nice, Glória Pires entrega o romance de Paula a Rodrigo. Bom, ele faleceu aos 82 anos em fevereiro de 2003. Esperança foi seu último trabalho em 2002 na TV brasileira. Ele também fez Os Maias, Laços de Família. E sua estreia foi em Obof, em 72. Já Nelson Xavier deu vida a Manuel. Nelson, que, para mim, é o melhor Chico Xavier que já apareceu no cinema. Nessa história, Manuel foi o grande amor da juventude de Clô, Beatriz Segal. Mas eles foram separados, já que ele era um simples agricultor e ela uma dama da sociedade paulistana. O ator faleceu aos 75 anos em 2017, vítima de câncer. Babilônia, 2015, foi seu último trabalho na TV brasileira. Mas ele fez também Joia Rara, Gabriela, Sangue e Areia, sucesso de 1967. Na Globo, foi sua estreia. Já Regina Maria Dourado deu vida a Osira. Esse que, para mim, foi o maior personagem dessa atriz que marcou época na TV brasileira. A Osira, além de mãe de Nice, Gloria Pires, protagonista, tinha um quê de mistério? Tinha muita coisa a ser revelada na história da Osira durante toda a novela. Como, por exemplo, ela não era a mãe adotiva da Nice, mas sim a mãe de verdade. A atriz faleceu aos 59 anos em outubro de 2012, vítima de câncer. Os Mutantes da Record, em 2009, seu último trabalho na TV brasileira. Ela também fez América, Esperança, muitas novelas, mas estreou um grande sucesso da história da TV brasileira. Pai-herói, com Tony Ramos e Elizabeth Savala, em 1978. Serafim Gonzalez deu vida ao Dr. Montuário. Bom, o ator faleceu aos 72 anos em abril de 2007 com problemas respiratórios. Cristal do SBT foi sua última novela em 2006, mas ele também fez Belíssima, A Viagem, Sublime Amor, da TV ao Célcio. Em 1967, foi sua estreia na TV brasileira. Muita história para contar do Serafim Gonzalez. O Sérgio Viotti era o Américo Abreu, seu Américo, um personagem amoroso, inesquecível. O ator faleceu aos 82 anos em setembro de 2009 com problemas cardíacos. Duas Caras foi sua última novela em 2007 na Globo, ao lado de Antônio Facundes. JK, Um Só Coração, Os Maias, Chica da Silva foram alguns dos muitos trabalhos que o Sérgio fez na TV brasileira. Ele trabalhou na Record, na Tupi, na Excélcio, na Manchete e, claro, muita gente lembra dele com saudade do seu Américo, que era apaixonado pela Dona Clô, personagem da Beatriz Chegal em Anjo Mal. Para encerrar esse vídeo, vamos revelar quem foi a assassina do Josias, o pai da Nice. Foi a Tiana, personagem da Thelma Heston. Bom, ela era empregada da família Medeiros e apaixonada pelo Josias, mas não queria ver o pai da Nice atrapalhando a vida da moça. Thelma Heston faleceu aos 75 anos em dezembro de 2012, vítima de câncer. Aquele Beijo 2011 foi seu último trabalho na TV brasileira. Escrito nas Estrelas, O Casarão, Sucesso dos Anos 70 e a primeira versão de Gabriela foram suas estreias na TV brasileira. E aí, gostou de recordar Anjo Mal? Curte, comenta, compartilha, deixa seu recado. Qual novela você quer relembrar um pouco aqui no seu bloco social? Segue a gente nas redes sociais, arroba bloco social. Um beijão, tchau, tchau.